Doutora Bailey, preciso contar uma coisa. Ah, agora não, Marley. Não, é rápido, porque tenho que entrar em cirurgia com o chefe. Bom, eu acho que no início você vai ficar com raiva, mas eu tô pra dar um passo importante e tô muito seguro dessa decisão. É, eu acho até que depois você vai se orgulhar de mim, mas por enquanto tem quase certeza de que você vai fazer... Você é o quê, Marley? Desculpe, eu não quis te imitar. Não ia ser rápido? Me alistei no exército como médico voluntário. Me apresento amanhã. Você fez o quê? É, foi assim que eu imaginei que ia ser. Tem alguma coisa acontecendo com o George. O quê? Owen abraçou ele. Estavam felizes. A gente não se abraça quando está feliz? Você tá melhor? O quê? Sabe sobre sua terapia, ou seja lá o quê, você disse que ficou boa. Mas ficou? Melhorou? Ou é... fingimento? Como assim? Ah, eu queria saber se as pessoas... Você sabe. Você tá mesmo diferente? Você se sente diferente? Eu vou me casar hoje. Uhum, no cartório. Sem festa, sem farra. Rapidinho. Ah, ah, ah... Você quer que eu vá junto? Não, não. Só tô contando pra você. Não, não, peraí. Tá legal. Tá aqui a minha lista de supermercado. É velho. É... e isso aqui é novo. Ah, essa aqui é a minha caneta favorita, então me devolve. Tá vendo que tudo é azul? Então vai dar sorte. Viu? Se fôssemos o George e o Owen, estaríamos nos abraçando. Encontrando o paciente. Nossa! Homem não identificado, atropelado por um ônibus. Não tivemos condições de entubar. O ônibus arrastou ele? O motorista só descobriu depois de ter rodado meio quarteirão. Ele vai ficar legal. Eu assumo a reanimação. Faz 20 dias, tome data e 100 de subsinilcolina. Ele salvou a minha vida. O ônibus ia me atropelar e ele me empurrou. Gray, tira ela. Era pra ter sido eu debaixo daquele ônibus. Ele tá aqui sozinho e ninguém sabe quem ele é. Tá legal, então, por favor, fica ali. Voltou. Tá, agora é raio-x, exames laboratoriais. Eu preciso de sântona negativa. Muitação parcial do antebraço esquerdo. O crânio foi esmagado. Chame-o Shepard. Lewis Loan. Começam com os antibióticos e limpem os ferimentos. Quer tirar ela daqui? Caramba. Homem versus ônibus. O ônibus venceu. Olha o braço esquerdo dele. Está parando. Qual é o caso? Animal na estrada. Mais respeito. Ele pulou na frente de um ônibus pra salvar a vida de uma mulher. É um herói. Dá pra recontraver esse braço? Os dedos já estão roxos. Pra conseguir, tem que ser pra já. A pupila fixou. Para a reanimação. Me passa essa broca crâniana. Gray, você não queria praticar suas craniotomias? Estabilize o pescoço dele, por favor, enfermeira. Bisturia, lâmina 10. Cadê a broca? Entra devagar. Quando sentir resistência, para. Senão vai atingir o cérebro. Vamos rápido. Opa, chega. Tira, tira. Isso, pronto. Bom trabalho, doutora. Vou pegar uma citracina pro rosto dele. Vamos virar a cabeça dele com calma. Bem-vindo de volta. Preocupou a gente, viu? Foi que aprontou com o Malie. Como é que é? Será que alguém mais aqui convisseria ele a se alistar no exército pra ser cirurgião no Iraque? O quê? No exército? O quê? Vibrilação. Carrega em 360. Liga pra lá e desfaz essa besteira. Doutora Bailey, eu tô ocupada. Afasta. Espera aí, o George, o George O'Malley? A ideia não foi minha. Sem mudança. Choca outra vez. Afasta. Olha, eu fiz o que pude pra treiná-lo. Eu não sabia que ele queria se alistar. Ele não reage. É por isso, ele tá com uma fratura em livro aberto. Tá sangrando muito. Se levarmos ele agora, vai morrer na mesa de cirurgia. Ele precisa de uma cirurgia vascular urgente pra cessar a hemorragia arterial pélvica. Dá-lhe cirusal. A pulsação voltou. Está fraca, mas voltou. Vamos estabilizar a pélvica. Olha aqui, sei o que acontece nesse hospital e sei que essa guerra bagunçou a sua cabeça. Bastante por sinal. Tire ele dessa encrenca. Me chame sem precisarem de mim. Eu tenho outros pacientes. Que talento pra irritar as mulheres, hein? Vamos fazer a cirurgia. Como? Está quase sem pulso. É agora ou nunca, se quisermos que ele viva. Vamos. Eu sei que tá difícil, meu amigo, mas ficaria muito grato se você ficasse vivo por mais alguns minutos. E aí? Eu sei que deve estar assustado, mas se servir de consolo, você já é um herói. Você salvou a vida daquela moça. Está tentando escrever alguma coisa? Consegue segurar? Deixa, tudo bem. Amanhã vai estar mais forte. Avise a sala de cirurgia 1 que estamos prontos. Tá. Amada, você não pode ficar aqui. Você ia gostar de estar sozinha numa hora dessas? A gente teve 30 segundos de interação antes dele salvar a minha vida. E eu nem fui legal com ele. Eu estava lá. Num canto quando... Esse cara comum chegou e sorriu pra mim e... Eu tava tão ocupada procurando alguém mais gato que eu... Nem olhei pra ele duas vezes. E eu só consigo me lembrar dele me empurrando da frente daquele ônibus e quase sendo morto. Ele literalmente me fez sair do chão. Aquele ali é o meu príncipe encantado. Tá bom, fica até a gente levar ele pra cirurgia, tá? Vai ser difícil salvar esse braço. Eu consigo recuperar totalmente e operar ele a tempo. Tô pensando em comprar uma casa. Ah, que bom. A Meredith e eu vamos ao cartório. Hoje à tarde. Vamos casar. Sério? Uhum. Boa notícia. É, se eu conseguir salvar o Steven... Você pode se permitir ser feliz. Você pode se permitir se casar. Você tem direito. Mas parabéns, seu safado, me dá um abraço aqui. Por que que tá todo mundo se abraçando? A noiva ficou encabulada. Tá aqui o plano pro nosso Johnny Gain. Shepard, trate da epidural. Gray e eu vamos cuidar das lesões internas enquanto Torres implanta o fixador interno. Slon, dá tempo de você cuidar do braço. Se o paciente não ficar muito acidótico ou hipotérmico. Acha que ele tem chance? Eu já vi gente pior saindo dessa. Como tá o braço? Os nervos ficaram intactos. Só vou ter que refazer a vascularização. Eu posso atacar? Eu tô quase acabando com as lesões internas mais graves. Já já a pelve vai ser toda sua. Pega um pouco mais de compressa, por favor. Você tem coragem de se jogar na frente de um ônibus pra uma pessoa que não conhece? A gente sempre acha que sim, mas... Isso é mais ou menos o que o Major Hunt fez todos os dias nesses últimos dois anos. Não, não. Os soldados sim. Eu só chegava depois com a vassoura e a pá de lixo pra fazer a limpeza. Você suturou soldados em pleno combate, não fez só a limpeza. Como é que acham que o Mali vai se sair lá? Acham que ele dá conta? Não, eu não acho. Eu acho que ele vai surpreender todo mundo. Acho que ele vai voltar num saco. Eu acho que deviam calar a porcaria da boca. Calem a boca, por favor. Por favor, não falem mais. E a pressão entra, caralhinha? Ai, piorou. A sala de cirurgia está pronta. Não iam se casar? Casamos. Mas parabéns, e vão passar a lua de mel na sala de cirurgia? Vamos. Você não precisa ficar aqui. Eu levo você pra sala de espera. Vou segurar a mão dele até você dar anestesia. Acho que ele vai se sentir melhor. Tá. Arranjou uma amiga de verdade, viu? É nisso que dá, pular na frente de um ônibus pra salvar alguém. Eu sei que deve estar assustado, mas a nossa equipe é muito boa. Quer tentar escrever de novo? Consegue segurar a caneta? Não? Tudo bem. Zero. Zero. Isso é sete. Zero. Zero. Sete. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É o George. É o George. É o George. O João, ninguém. É o George. Izzy, olha pra mim. Abre os olhos. Chamou o Shepard, o chefe e a abelha agora. A gente tá contigo, Amalie. Tá ouvindo? A gente tá contigo. Fica com a gente. Ô, Amalie. É o Shepard. Você não vai a lugar algum, entendeu? A pressão está caindo. Vamos começar, vamos. O que é que houve? É o cérebro dela? Não, é hipercalemia. Não conseguimos controlar as arritmias. A pressão dela despencou. Me dá uma bandeja de intubação. Alex. Ela assinou a ONR. Fala a boca, Yang. Ela sabia que isso podia acontecer. Eu quero que se dane o que ela assinou. Alex não é o que ela quer. Traz um carrinho de parada. Careve, se ela não queria... Olha pra ela. Traz um carrinho de parada. Dane-se a ONR. Traz o carrinho. Yang, assume a massagem. Careve, se afasta. Deixa comigo, deixa comigo. Um, dois, três. Desce, tá? Desce. Cargue em 300. Você já disse? Eu te amo. Afasta. Eu não quero viver sem você. Você mudou a minha vida. Você já disse? Faça um planejamento. Se fixe num objetivo. Trabalhe por ele. Mas de vez em quando, olhe ao seu redor. Absorva tudo. Por que? A vida é isso. Estamos tendo a ver. Meu Deus. Me age. Afastem.